E hoje eu quero te convidar A rezar junto comigo, a meditar O Salmo 22 Que diz assim O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas Verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes Me encaminha E restaura as minhas forças Preparais a minha frente Uma mesa bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Amém Caro irmão, cara irmã A paz do Senhor esteja com você O Salmo 22 entoado hoje É um dos mais conhecidos e cantados Do Saltério Por esse Salmo O fiel expressa sua confiança No Deus providente Que acompanha a vida e a trajetória De cada um de nós Qual o pastor acompanha As ovelhas de seu rebanho Com apenas seis versículos O refrão para a liturgia de hoje É tomado do primeiro versículo O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma A imagem de pastor aplicada ao Senhor É um modo de traduzir o reconhecimento Dos cuidados dispensados por Ele Aos seus filhos e filhas O texto indica isso de modo muito evidente Ou seja, como Deus cuida de maneira tão próxima Observe algumas expressões Que ilustram esse cuidado pessoal Ele me leva a descansar O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes Me encaminham E restaura as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Ele me encaminha para as águas repousantes Ele restaura as minhas forças A pessoa sente-se acompanhada pelo Deus pastor E reconhece os sinais de sua presença Confira as palavras pelas quais o salmista mostra sua confiança Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Felicidade e todo o bem onde seguir-me por toda a minha vida Essa sequência Essa sequência de presença e cuidado Fala do carinho de Deus Que não deixa faltar coisa alguma Que leva a descansar nos prados e campinas verdejantes Que encaminha para as águas repousantes Que prepara uma mesa farta Que enche o copo de vinho E unge a cabeça com óleo Os padres da igreja antiga ao meditarem esse salmo 22 Diziam que nele se encontra um anúncio dos sacramentos Da iniciação cristã Batismo, Crisma e Eucaristia Acompanhe O batismo estaria sinalizado nas águas repousantes A Crisma na unção da cabeça com óleo E a Eucaristia na preparação da mesa E no cálice transbordante Nós somos ovelha e Deus é o nosso pastor Aqueles que confiam a sua vida inteiramente a Deus Nada há de faltar Vamos juntos entoar o Salmo 22 O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes Me encaminhas E restaura as minhas forças E restaura as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O que nos une a todos Na condição comum de cristãos e cristãs Hoje na solenidade de Jesus Cristo Rei do universo A igreja no Brasil inicia o ano nacional do laicato Será um tempo muito oportuno Para toda a igreja reconhecer a beleza da vida dos fiéis leigos e leigas A grande maioria do povo cristão Pensemos que Jesus pastor Quis contar com todos os batizados e batizadas na obra do seu reino Jesus é rei pastor Por isso Já no batismo Nos identificamos com Jesus pastor Para cuidar da vida Para conduzir as pessoas ao encontro do Senhor Para resgatar os que se extraviam nos caminhos da história Para agir em prol de uma sociedade justa e fraterna Leigos e leigas atuam nos mais diferentes âmbitos da vida em sociedade E onde estiverem serão chamados a dar testemunho de Jesus Cristo Colocando em prática os valores do evangelho Que o salmo do bom pastor desperte todos nós Para a importância de reconhecer Incentivar e apoiar a ação dos leigos e leigas Não apenas no interior de nossas comunidades eclesiais Mas especialmente no mundo do trabalho Da educação, da cultura e da política Confiantes nessa presença amorosa e no cuidado do Deus pastor Vamos juntos pedir que ele abençoe você e sua família E dê à igreja do Brasil a graça de um fecundo ano nacional do laicato Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém